Depois de dois meses negativas, as contas do governo voltaram a registrar saldo positivo Em janeiro, a arrecadação superou as despesas em quase R$ 19 bilhões Sem descontar a inflação, o resultado foi cerca de 28% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado quando as contas apresentaram um superávit de quase R$ 15 bilhões As contas do governo central são o resultado da arrecadação e dos gastos de três áreas Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social O setor previdenciário segue como vilão das contas do governo Enquanto que o Tesouro Nacional e o Banco Central arrecadaram R$ 32 bilhões a mais do que gastaram a Previdência apresentou saldo negativo de mais de R$ 13 bilhões Este foi o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos quatro anos Segundo o governo, o saldo positivo foi possível com o processo de reorganização das contas públicas e de uma menor pressão fiscal Pagamos R$ 12 bilhões a menos de restos a pagar em janeiro e tivemos aí como consequência uma redução de despesas discricionárias Algumas obrigatórias também E em particular o PAC também quer dizer O que houve com essa redução da despesa financeira do PAC também está relacionado com o pagamento de restos a pagar Esse esforço, ele sim representa aqui uma menor pressão fiscal para o ano de 2017 como um todo E o que nós trazemos é um impacto específico sobre o mês de janeiro que já é possível mensurar A redução nas despesas do mês passado em comparação com o mesmo período de 2016 foi de quase R$ 9,5 bilhões Janeiro também teve fatores atípicos que aumentaram a arrecadação como o maior recolhimento de imposto de renda e também a entrada de mais de R$ 5 bilhões em royalties do petróleo cujo preço atingiu no começo deste ano o maior patamar em 18 meses E agora, o que é isso? O que é muito importante? O que é isso? Vamos lá.